Bem vindos aqui no nosso canal, Virginianos, muito obrigado pela sua visita, né? Espero que gostem das nossas previsões, tem muita energia positiva aqui no nosso canal, viu? Vamos saber aí como que será o amor pra vocês aí, Virginianos, nesse mês de outubro, né? Essa primeira quinzena de outubro, vamos lá, muita energia positiva. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta do coração e a carta da cobra. Bom, a primeira semana de outubro, Virginianos, no amor, saiu a carta dos apaixonados. A carta das cartas, quer dizer, é um momento de muito amor na vida de vocês, Virginianos. Tanto aí para os solteiros, que pode aparecer alguém especial que vai dar muito amor pra você, e para os que estão em relacionamento, aí é uma semana de muita união, de muitos momentos vividos a dois aí, ok? Então aproveite bem o momento. Já que nessa segunda semana de outubro, né, a carta da cobra é uma carta de alerta pra vocês aí, Virginianos, Virginianos, né, em casal, né, em relacionamento. Cuidado com pessoas próximas aí, tentando afetar o relacionamento de vocês. Mas no sentido geral aqui, é muito amor que vocês estão vivendo. Então vocês vão tirar isso aí de letra, viu? Vamos lá. Será trabalho? Energia positiva, vamos lá. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da raposa e a carta da aliança. A carta da raposa aqui, Virginianos, né, nessa primeira semana de outubro no trabalho, ela sempre fala pra você que no seu trabalho aí, Virginianos, cuidar das pessoas próximas, tentando afetar aí sua energia, seu lado espiritual. Mas é o seguinte, ó, nesse período aqui nessa primeira semana, você tá com muita força, né, muita vitalidade, sua energia tá muito ótima, excelente, vai tirar isso de letra, viu? Na segunda semana aqui, saiu a carta da aliança. Aliança, sem falar em união, parcerias. E parcerias são necessárias para o nosso crescimento. Talvez aqui, com certeza, nessa segunda semana, Virginianos vai receber aí uma proposta de parceria, né? Até mesmo você, desempregado aí, uma proposta de parceria, que vai, com certeza, levar você rumo ao sucesso, né, e também, com resultados de ganho na vida de vocês. Em relação ao seu trabalho aí, Virginianos, pode também aparecer aí, né, uma proposta de mudança de função, até mudança de função, onde possa estar entrando dinheiro também na vida de vocês extra, ok? Saúde. Vamos lá. Muita energia positiva. Proteção e sorte. Primeira semana. Segunda semana. Aí, a carta aqui dos peixes. E a carta do sol. A carta do peixe aí, nessa primeira semana, Virginianos de Outubro, na saúde, é sempre falado de abundância. Então, é um momento que você está com muita vitalidade em sua vida. Um momento de muito equilíbrio mental e físico, né? Excelente, né? Então, é um momento de muito vigor e muita saúde para você, viu? Aqui, a carta do sol, na segunda semana, ela fala assim que você vive um momento de sorte, né? De luz, proteção divina. Então, é um momento de recuperação na sua vida, em relação à sua saúde. Então, a sua vitalidade vai estar lá em cima, ok? Então, é sempre bom aí, nesse equilíbrio, que você está nessa energia toda aqui, tanto na primeira como na segunda, você está excelente na saúde. Então, mesmo você estando excelente, é bom a gente buscar sempre alternativa para manter a nossa qualidade de saúde. sempre é bom exercício, meditação, caminhadas ao ar livre, também dietas, né? Ok? Espero que você mantenha sempre a sua saúde, ok? Muitas energias positivas para você. E vamos saber do amor, como que será aí a segunda quinzena de outubro. Vamos lá, muita energia positiva, muita sorte. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta do sol e a carta das montanhas. Terceira semana no amor aí, virginiano, saiu a carta do sol. É um momento assim que você luz, proteção divina. Um momento assim de recuperação na vida de vocês aí, né? Virginiano enquanto casal, né? É um momento que vocês estão aí, né? Que vão ter o sucesso, o sucesso no amor e o sucesso também, a vida a dois em relação até a negócios aí, né? Então, vocês rumam ao sucesso aí, como falei, no amor e também sucesso em relação ao projeto de vocês aí, sonhos de vocês dois aí, viu, virginiano, enquanto casal. Já aqui na quarta semana, né? A carta das montanhas, ela já fala aqui que é uma fase de desafio pra vocês, uma fase desafiadora, é sempre falar desafio as montanhas. Mas também, não desanime, porque também é uma fase também de aprendizado. Então, um pequeno obstáculo aqui pra vocês, você virginiano, mas que vocês vão superar com aprendizado aí e que com o amor, que deixa ele crescer muito mais ainda, ok? Trabalho, energia positiva. Terceira semana, quarta semana é a carta do homem e a carta aqui da cruz. Terceira semana, virginiano, no trabalho é a carta do homem, ela favorece aí os homens do signo de virgem. Então, é um momento aí de vocês, estão com muita vitalidade, né? Então, vocês pensando muito no sucesso de vocês e com certeza aí o sucesso pode vir até com dinheiro extra aí, no caso, ok? Então, a gente vai falar no instante aqui na quarta semana que saiu a carta da cruz, a carta do sucesso, da vitória, conquistas às vistas, né? Ainda falando da terceira semana aqui, virginianos também, você desempregado, um amigo seu, né, sexo masculino, pode estar trazendo uma notícia boa pra você nessa terceira semana em relação ao trabalho, você ingressar no mestrado de trabalho, ok? Como eu falei, né, a quarta semana aqui, para os virginianos, a carta da cruz, fala de sucesso, vitória, conquistas à vista. É um momento assim, em realização de você, na sua vida profissional e também com resultados e ganhos de vocês em relação a projetos que vocês vêm há muito tempo aí correndo atrás. Vocês podem ver aqui o sucesso pra vocês e também resultados e ganhos aí, entrando dinheiro na vida de vocês aí, viu? Saúde. Vamos lá. Energia positiva. Terceira. Quarta semana. A carta aqui do mensageiro, a carta do cavaleiro e a carta da raposa. A carta do mensageiro, né, você fala novidades, né? Então é o seguinte, é um momento aí que você está pensando muito em mudanças também em relação à sua saúde, e virginiano. Mudanças de rotina, né? Você está pensando muito, porque a vida rura, nossa, é sempre sedentarismo, correria, estresse. Então, nesse momento aqui, virginiano, você está pensando muito na saúde de vocês e buscar alternativas aí. Mudanças de rotina, como ir pra exercício, dieta, caminhadas, né? Então é o momento que você está pensando muito na sua saúde aí, ok? Aqui na quarta semana, finalizando aí o tubo pra você, virginiano, a carta da raposa, ela fala assim, cuidado com pessoas próximas aí, tentando afetar o seu lado espiritual, né? Tirar, sugar a sua energia. Mais um consentido aqui, falando aqui, é o que você está com tanta energia, com tanta força, vitalidade, que você vai tirar isso de letra, ok? Curso todo o nosso vídeo, deixe o seu joinha aí, por favor. É novo no canal, se inscreva, ativa o sininho aí, porque assim, o YouTube vai notificar você toda vez que tiver vídeos novos em relação ao seu signo, virginiano, muito obrigado.